Olá pessoal, para quem não sabe, eu tive passagens por grandes empresas de nutrição, estudei muito sobre composição de ração e resolvi gravar alguns vídeos curtos para passar um pouco desse conhecimento para vocês. Então eu vou falar hoje sobre proteína, todo mundo muitas vezes quando vem aqui na loja e até lugares que eu fui vender junto com o vendedor para poder ajudá-lo a entender a composição de ração, até donos de loja procuravam saber muito sobre qual é o percentual de proteína, 43%, 26%, não sei o que, blá 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 blá. Bom, o mais importante na proteína, além do seu conteúdo, do seu percentual balanceado, porque excesso de proteína a longo prazo pode desenvolver problemas renais no animal. Então a proteína, na verdade, ela tem que ser uma proteína nobre. Uma proteína com uma digestibilidade muito boa. O que é isso? É uma proteína que você aproveita tudo na digestão, falando de forma mais fácil para entendimento. Então muitas das vezes a proteína, as pessoas olham muito o percentual que aquela determinada ração tem, porém não vão ver qual é a qualidade que a proteína é contida nessa determinada ração. Então, na natureza, por exemplo, o animal, o leão, quando matam a presa, o chefe da matilha, o maior, o todo poderoso lá, daquela galerinha ali, o leão, a primeira coisa que ele faz é comer a barriga do animal, né? Então são as vísceras do animal, da presa dele. O porquê? Porque as vísceras do animal, além de serem mais calóricas, são mais saborosas e têm uma quantidade de proteína muito maior e melhor. Então, na verdade, os outros geralmente comem a carne, a carcaça, né? Então hoje as rações mais caras aí que tem aí no mercado, elas já têm carne mecanicamente separada, que antigamente podia se falar que era carne fresca, mas agora tem uma normativa que não pode mais falar que é carne fresca, que é carne mecanicamente separada. O que é isso? É carne mesmo na composição da ração. E essa ração, essa carne, ela é muito bem digerida, né? Mas a melhor proteína que existe são proteínas das vísceras, né? Então na maioria das rações, você olha atrás lá dos níveis de garantia, vem dizendo farinha de víscera de frango, a outra tem farinha de víscera de frango e carne e ossos, né? E tem uma, que é até muito famosa aí, que é farinha de carne e ossos e subproduto de frango. O que é subproduto de frango? Unha, pena, bico, enfim. É uma proteína de baixíssima qualidade, né? Então é interessante que quando você compre uma ração para o seu animal, sim, se preocupe com a quantidade de proteína que tem nessa ração. E também, que tipo de proteína é? Geralmente, as empresas que são mais sérias, né? E tem rações mais caras, são empresas que a proteína é um pouco mais nobre. Mas geralmente a proteína mais usada hoje no mercado é a farinha de vísceras de animais, de frango, de aves, né? Que são uma proteína bastante positiva, bastante digestível, né? Bastante aproveitada pelo organismo do animal, tá bom? Então fica aí para vocês essa dica sobre a proteína, né? A proteína, na verdade, é toda carne, tudo que vem, né? Pode ser de origem animal ou vegetal, mas a proteína que é mais usada são proteínas de origem animal, tá bom? Então fica a dica. Ah, para não esquecer, muitas vezes os animais que desenvolvem alergia procuram rações monoproteicas. E quais são essas rações monoproteicas e quais são as melhores proteínas, né? A ração monoproteica, ela é de uma proteína só. E muitas das vezes ela é feita com salmão ou com carne de cordeiro, porque são proteínas, são carnes, que são, que dão um pouquinho menos problema de alergia no animal, né? Peixe, né, que são proteínas, até para a gente mesmo, muitas das vezes os nossos médicos, os nossos nutricionistas nos indicam essas proteínas e para o animal é a mesma coisa, tá bom? Então, tá lendo? Fica a dica para vocês. E quando vocês forem comprar uma ração, né, não se preocupem tanto com o valor da quantidade da proteína, e sim com a qualidade dessa proteína contida na ração. Muito obrigado e até a próxima.